Bem-vindos, nerdinhos, tetudos, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports, trazendo para vocês todos os status atualizados para Warzone e Season 1 dos rifles de assalto, as suas mudanças e a tendência do novo meta. Beleza? Vamos que vamos. Primeiro, eu vou tirar da nossa reta aqui alguns fuzis que não fazem o menor sentido, tá bom? A NZ41, pelo motivo de ter 93 graus por segundo de recuo horizontal para mim, não faz qualquer sentido, tá bom? 31 metros de alcance já não é grande coisa, mas mesmo se a arma tivesse 100 metros de alcance e olha que tem uns TTKs bem apelativos aqui, bem atrativos, tem algumas opções interessantes, alguns acessórios interessantes, mas cara, você simplesmente com esse recuo horizontal não vai conseguir acertar tiro à distância, tá bom? Isso aqui não faz o menor sentido para a gente e os acessórios que diminuem recuo horizontal, eles diminuem 5%, 6%, então você nunca vai conseguir ter, por exemplo, um 11 de recuo horizontal ou um 27, ou um 24 de recuo horizontal. 93 simplesmente não é razoável, então vamos deixar para lá. A S44, mesma coisa, né? Tem um TTK bastante apelativo aqui, 585 é um TTK de SMG, tá bom? A distância não é legal, né? 29, dá para substituir a S44 pela Type 100, que está com 23 metros de alcance, usa uma munição diferente, tem um TTK tão bom quanto e não tem tanto recuo horizontal. 67 é bem alto, tá? Passou de 40 graus por segundo, já fica bem alto. Então isso aqui meio que inviabiliza como fuzil, como rifle de assalto a S44, porque com rifle de assalto geralmente você vai querer acertar mais longas distâncias, né? Ele pode ter até um TTK mais alto, pode até demorar mais a derrubar o seu alvo. Porém você quer precisão, você quer versatilidade, seja com sniper suporte ou outra opção, né? Então a S44 também não faz sentido para mim, poderia ser uma arma interessante, a Raven Software faz os balanceamentos que chamam a atenção por não parecer que fazem sentido, beleza? Outro aspecto muito interessante. Reparem como na Itra, o dano no pescoço é o mesmo dano na cabeça, que é um dano crítico. E faz sentido, se você toma um tiro no pescoço, você está morto. Já na S44, o dano no pescoço é o mesmo dano no peito, o que não faz o mínimo sentido, porque o peito tem blindagem, você pode tomar um tiro no peito e não acertar nenhum órgão vital. E o multiplicador na NZ41 não é nem o do peito e nem o da cabeça, é outro. Então tem hora que simplesmente não dá para saber o que a galera da Raven Software está pensando, qual é o tipo de comparação que eles estão usando, porque são dois pesos e duas medidas, parece que eles jogaram no gerador aleatório de números e aí saiu isso aí. Então eu não quero nem discutir Itra. Eu não vou... Ó, arma de burst, arma de rajada, né? A Raven Software simplesmente não sabe o que fazer. Não vou nem falar sobre Itra para economizar nosso tempo. A S44 está abaixo da crítica. NZ41, muito abaixo da crítica. Vamos para a BAR, tá bom? Quando você tem um recuo horizontal de 1, um 77 barra 1, é uma arma maravilhosamente gostosa de segurar e manter no alvo, apesar de ter uma cadência muito baixa, o que pune bastante quem erra os tiros, porque cada tiro vai carregar bastante quantidade de dano. Ou seja, é o rifle de assalto perfeito para você acertar tiros de longe. Porém, tem um alcance de apenas 36 metros. E a queda de dano que ela sofre a longa distância não justifica. Já cai para um TTK de mais de um segundo. E cada vez que você erra um tiro, esse TTK vai subir grandemente. Então para a BAR fazer sentido na minha cabeça, ela teria que ter aqui 50, 60 metros de alcance. Aí sim seria uma concorrente à altura para a Automaton, né? Que atualmente é o nosso rifle para a longa distância, beleza? Então vamos deixar a BAR de lado. A gente de 8 rifles caiu para 4, porque esses 4 aqui simplesmente não vão fazer nenhum sentido. A gente vai deixar esses 4 de lado, beleza? A exceção é o rifle NZ41, o branco, o verde e o azul que estão no chão. Até eu tenho uma versão roxa, se eu não me engano. Eles são muito bons para o começo do jogo. Então achou a NZ41 para curta distância, justifica a utilização. O restante, até a S44 tem uma versão azul no chão, mas ela está com um cano que aumenta a cadência e zoa mais ainda o recuo. Então não faz sentido a S44. NZ41, boa arma para começo de partida. Aí a gente vai para a STG44. A maioria dos jogadores upou essa arma no multiplayer, sendo ela o melhor... o melhor não, o principal fuzil, né? O primeiro fuzil é praticamente a M4A1 do jogo. É um fuzil que faz de tudo, mas não faz nada bem, excepcionalmente bem. Ela é relevante. Não entendo essa distância de 31 metros aqui, eu acho muito pouco. Para quem lembra da Milano, do Cold War, a Milano chegou a ter 28 metros de alcance. Uma submetralhadora, né? Então esse alcance aqui de 29 metros para fuzil, meu Deus do céu! 29 metros não faz o mínimo sentido. A não ser que a Raven Software tenha planos realmente de trazer os combates, né? Já que é um mapa muito aberto, se as armas tivessem muito alcance, praticamente você não ia encontrar com o adversário. Não faz bastante sentido, né? Eles quererem diminuir a distância de combate. Mas 31 metros é um pouco triste, levando em consideração a história dos rifles de assalto, né? O Hanset, que sempre foi um rifle muito bom para média distância e até além, tinha 42 metros de alcance. A STG a gente vai deixar de lado um pouquinho, porque tem outras opções mais legais. Mas a gente vai colocar no meio da tabela, a gente vai colocar aqui no top 4, vai deixar aqui com mais ou menos. Por que eu vou deixar com mais ou menos? E guardem isso na sua cabeça. Nós estamos falando de status base aqui, tá bom? Então nós não estamos falando de canos que modificam a cadência e isso diminuiria o TTK. E nós não estamos falando dos carregadores que aumentam o dano e isso diminuiria também o TTK. Por quê? Nós não temos informações concretas sobre os modificadores de cadência e sobre os modificadores de dano, tá bom? A galera ainda está testando o True Game Data, o JGOD, etc. E a Raven Software tem esses dados e não libera para a gente. Então a gente não sabe se aplicando o modificador de dano na STG, né? O pente de 50, por exemplo, o pente de 40, se ele fica melhor ou pior do que outro rifle. Automaton. Automaton tem uma cadência deliciosa. 833, vomita a bala, tem um recuo completamente controlável, Eu tenho acessórios que ajudam a diminuir, inclusive, esse kick horizontal aqui com 24 graus por segundo. O dano não é dos melhores, mas o que importa para a Automaton é depois dessa quebra de dano aqui de 42 metros. Porque com a Automaton você vai estar deitando boneco a 120, a 130 metros numa boa, já que ela simplesmente não se move. É um recuo muito gostosinho. Se você usar os carregadores de baixo calibre, né? O carregador de 50, o carregador de 75, você vai, inclusive, ter mais controle sobre a sua arma. E o TTK não é ruim, tá bom? A diferença é que você tem que acertar 13 balas, às vezes 14 balas, tirando a nota que você erra, né? Então você vai vomitar a bala, você vai acabar bastante com o seu pente, né? Numa velocidade bem absurda. Inclusive está se desenhando um meta onde você usa Automaton e usa outro rifle de assalto para complementar essa Automaton. Um rifle de assalto mais a curta distância. Tendo dois rifles de assalto de cadência alta que vomitam a mesma munição, você tem muito perigo de ficar sem balas. Então carregue sempre uma caixa de munição ou jogue com parceiros que usam 12 SMG para eles poderem dropar essas balas para você, beleza? Então a Automaton está certamente ali no top 1, top 2. Depende se você vai jogar para longa distância ou não. Um rifle extremamente interessante. Aí a gente vai falar da Folksturmgewehr, que em alemão significa fuzil popular. E a gente vai falar da carabina, intimamente conhecida como caralhabina, que é a arma que veio no passe de batalha. A Folksturmgewehr é bem balanceada, tá? E o TTK dela no peito, um TTK médio de 520, é a TTK de SMG, tá bom? Isso aqui é muito, muito bom. O que me chateia no Folksturmgewehr é essa distância aqui. Novamente não faz tanto sentido um rifle ter 29 metros de alcance, mas novamente também o mapa é aberto à tendência de combates mais à curta distância. Você tem que se aproximar um pouco mais do seu oponente, não simplesmente ficar dando tiro no aberto de longe. Aí sim faz sentido. Isso aqui me entristece um pouco por conta dos codes passados, né? As experiências que a gente teve, de rasgar o cara de longe, de segurar recuo, enfim. Tem um dos recuos horizontais mais gostosinhos do jogo e tem como você minimizar isso aqui ainda mais. O TTK já é legal, lembrando que a gente não tem acesso aos modificadores de dano, aos modificadores de cadência. Dá pra você customizar essa arma ainda. Assim que a gente tiver essas diferenças, eu trago pra vocês. E essa arma como um todo é um rifle que simplesmente eclipsa o STG 44, não deixando o nosso querido Sturmgewehr chegar no top 3, tá bom? Pra mim o top 3 é o Tomatom, Focus Sturmgewehr e Caralhabina. E a gente vai falar por quê. Essa arma aqui é fantástica, tá? Até os status base delas são muito, muito bons e atrativos. Agora, a Caralhabina tem 585 de TTK no peito, nas extremidades, no estômago. Também é um TTK de SMG, muito bem feita. Um alcance de 35 metros, não é o melhor de todos, mas tá ali como alcance médio, né? Junto da BAR, né? Quase na Automaton de 35 para 42 não é grande coisa. O TTK a longa distância não é ruim, 715. E ele tem uma vantagem absurda, tá bom? Pra começar, recuo horizontal, 43 graus por segundo. Seria ruim, seria péssimo. Já começaria a incomodar o tanto que essa arma chacoalha. Porém, a Caralhabina tá com um acessório bastante absurdo que torna ela o top 1, na minha opinião, pra todas as situações, tá bom? O top 1 rifle de assalto do jogo. Ela tem um cano que é altamente preciso e controlável, tem aquela característica, ou seja, ele vai melhorar a sua precisão grandemente e vai melhorar o seu controle de recuo grandemente. E também te dá cadência, o que diminui o seu TTK. Ela te dá duas vantagens gigantescas sem machucar tanto os seus outros status. É, sem dúvida, o melhor cano do jogo no momento. Eu diria que tá até um pouco quebrado. Se não me engano, o segundo cano... Eu vou lembrar o nome e vou colocar na descrição pra vocês. Então, se você quer um fuzil pra todos os momentos, a Carabina vai te servir muito bem. Se você quer um fuzil pra longa distância, é o Automaton. E aí, a Folksturm Gewehr tá ali no bolo pra, se você quiser, uma opção, beleza? Um sniper support, alguma coisa do tipo. Se você quiser ser diferentão, vai de Folksturm Gewehr. Então, é confuso porque nós temos aqui oito rifles de assalto. Mas, no fundo, no fundo, a Raven Software só nos dá duas opções. Automaton ou Carabina. É o que você vai querer usar, porque é um meta que tá se consolidando agora. Inclusive, builds usando Automaton e Carabina. Ou Carabina e Sniper pra longa distância. Ou Automaton e SMG. Tem várias combinações. Mas, assim que eu tiver também acesso aos modificadores de cadência e dano, eu trago mais informações pra vocês. As informações preliminares que a gente tem, os dados, estão na tela de vocês. Eu espero que vocês experimentem e gostem. Vão de Carabina, que tá garantido que vocês vão se divertir pra caramba. O balanceamento em torno do Vanguard tá muito interessante e muito bem feito. Eu achei que quando mistura aquele modo com todas as armas liberadas, fica uma grande bagunça. Mas, em torno desses rifles aqui do Vanguard, as coisas funcionam muito bem. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv Barra Joga como Ogro. Conteúdo exclusivo no TikTok e Instagram. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo diferente. Um beijo do Ogro 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 do Og Obrigado.